Vou de mil e cem, vou de cb no grau Passar pela quebrada, invejoso passa mal Não queria minha vitória, nem o meu progresso Me chama de vacilão, só por causa do sucesso E ainda quer colar, aperta minha mão Diz que eu sou seu amigo, só por causa do cifrão E ainda quer colar, aperta minha mão Diz que eu sou seu amigo, só por causa do cifrão Tive que correr atrás pra chegar aqui Vários me falou que eu não ia conseguir Não desacreditei, mantive minha fé Agora tô de nave e eles que tá a pé Sabia que o mundão ia girar Que papai do céu me olhou e ia me abençoar Me dá uma condição e minha vida melhorar Não desacreditei, olha só como nós tá Me dá uma condição e minha vida melhorar Não desacreditei, olha só como nós tá Vou de mil e cem, vou de cb no grau Passar pela quebrada, invejoso passa mal Não queria minha vitória, nem o meu progresso Me chama de vacilão, só por causa do sucesso E ainda quer colar, aperta minha mão Diz que eu sou seu amigo, só por causa do cifrão E ainda quer colar, aperta minha mão Diz que eu sou seu amigo, só por causa do cifrão Tive que correr atrás pra chegar aqui Vários me falou que eu não ia conseguir Não desacreditei, mantive minha fé Agora tô de nave e eles que tá a pé Sabia que o mundão ia girar Que papai do céu me olhou e ia me abençoar Me dá uma condição e minha vida melhorar Não desacreditei, olha só como nós tá DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas